E o escolhido para falar depois da reunião foi o ministro da Casa Civil Na conversa com os jornalistas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a reunião ministerial serviu para definir as diretrizes, prioridades e o ritmo das entregas das obras do governo Nas próximas semanas, a Casa Civil vai receber as ações prioritárias de cada ministério e a partir daí será montada uma agenda com as metas para os 100 primeiros dias de governo Iremos priorizar essas ações e portanto dar uma sequência já de atos concretos, de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida De ações concretas na educação, como a retomada e entrega ainda no primeiro semestre de escolas e creches que estão paralisadas O ministro destacou que o governo federal vai ter um programa de combate à fome transversal, com a participação de vários ministérios Aquelas temáticas, como é o combate à fome, que reúne mais de um ministério Nós vamos, nas próximas semanas, botar eles juntos e afunilar um roteiro de propostas Com um único, que não vai ter mais de um programa de combate à fome, só vai ter um programa E que nós precisamos combinar as sugestões, as iniciativas de cada ministério Para ter um programa único para apresentar a vocês E que nós precisamos combinar as sugestões